Fala pessoal, beleza? Então gente, hoje eu vou tá me agilizando aqui, eu vou tá tentando levar os cachorros e passear hoje um pouco na rua, bora ver como vai ser né, e agora vai dar pra vocês acompanhar aí, eu tô querendo levar eu sozinho mesmo, a índio e a miúcha, porque agora elas já estão ficando de boa de novo né, aí é mais tranquilo, porque eu tava caçando a outra guia dessa, e eu não sei onde foi parar, a única que eu tava achando que é ela que vai passear, ela vai visitar ali do outro lado, ela tá escutando o barulho da guia assim, daqui a pouquinho é tu, tá doidinha pra aí, é, acho que eu vou, onde que eu pulo, ah, acho que é uma dessa, ou é uma dessa, aqui só tem uma até não, sei não, deixa eu ver, ah tá aqui, só porque a outra que tava aqui deu defeito, calma, barão, não é calmo, calma aí amor, vamos passeando com calma, vamos com calma, nem coleira você tem barão? tem que colocar até coleira nitu ainda, barão tá doidinho pra ir, você não pode ir, como é que eu levo isso aí, não tem como te levar, levar você pra passear, o bispega pra nós, bolibarão é essa, ó, tá precisando passar um pano nela, ó, calma barão, calma, que a pouquinho moço, que a pouco, que a pouco, que a pouco, que a pouco, ele já sabe que é passear, calma moço, calma aí, vou levar os 100 mil, deixa eu ver, ó, a felicidade pra passear, tá doidinho pra passear, nenê, calma aí, calma, 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 calma O Barão quer essas picas, o coleiro quer essas pontas da fulaninha e ferrou. Calma aí, Barão, calma aí. Eu vou pegar a Miuxa ali primeiro. Aí, espera aí. É tu que vai, Miuxa, ô Angel? Ah, tu? Então bora. Vamos lá, doidinho. Você vai com essa. Você gosta de passear, né, doidinho? Calma. Calma, Barão. Espera, moça. Tá doido? Se puder vontade de ir pra rua... Opa! Vem cá, pode ficar. Calma aí, calma aí. Calma aí, seus dois. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Olha os cachorros agora soltos do Ivan lá em casa, bicho, olha, sentado, agora uivou, uivaram, bora lá que tem que trazer mais uns dois ali passear, e o seguinte, em relação a sinomose, vi que um rapaz perguntou aí, em relação a questão da sinomose, perguntou sobre quanto tempo que ele pode colocar outro cachorro no lugar onde que teve a sinomose, Alô? E aí, tem medo? Boa tarde? Aí essa pergunta é o seguinte, eu pego o outro cachorro, colocou lá, mas é filhote ainda, então só pode deixar no lugar pra vacinar, entendeu? Primeiro vacina, e depois tem que colocar, mas aí tem procedimento, tem que ser feito. Boa tarde? Tudo bem? Jóia! Então lá em casa mesmo, eu faço o seguinte, lá em casa mesmo eu faço o seguinte, lá em casa eu faço assim, ó, vem aí, lá em casa, já peguei muito cachorro com sinomose, certo? Não foi um nem dois, e pra gente ter um certo controle, a gente tem que desinfetar o local, lá em casa eu uso pra desinfetar, é o Erbalvete, vixi, portão aberto, portão aberto é um perigo, Bora Alessandro, bom? Se eu vou sair agora, eu só tô dando uma passeada com os cachorros, com encomenda? Pra mim? Maravilha, amor, pra que dia? Pra agora? Olha que maravilha, ué, você tava ali parado pra ligar pra mim, era? Ah é? Então que hora que ela vai trazer aí? É que eu vou pegar os cachorros lá pra sair um pouco com essa latina, um pouco você não quer me dar uma ajudinha não? Você tá indo entregar alguma coisa? É, né? Então aí você entrega e passa lá em casa, só pra nós passar ali com, rapidinho, opa, só pra poder dar uma passeada com eles rapidinho, só pra aliviar com essa latina, ué? Eu tô descendo pra lá agora e se desce, seria bom demais dar conta, aí eu já fico de boa, aí eu já recebo o negócio que ela tá mandando, quem é que tá mandando, cê sabe? Não sei. Ué, é boa demais? Eu já tô ansioso. Falou. Olha que maravilha, tá chegando coisa pra mim aí, a encomenda, coisa de comer, não sei quem mandou. Boa demais, dá conta, menino. Isso é muito legal, entendeu? Pessoal às vezes manda coisa pra mim, eu gosto bastante e é bom também que ajuda a questão lá de Jane, né? Sobre a questão de vender as coisas e também é bom pra mim que vem coisa gostosa pra mim, ué? Olha que maravilha. Tinha um cachorro direto e ficava latindo ali, naquele portão lá, e agora eu quase não tô vendo ele mais, né? Uxi, ele tá lá. Eu acho que eu desci, vou correr logo. Ih, o portão tá mais arregaçado ainda. Bora lá! E aí, brother? E aí, brother? E aí, brother? Meu pai, eu sou um cachorro. Agora vamos. Lá. Vem! 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 Agora! Quando o Barão tá com essa coleira, eu gosto de levar individual pra passear. Levar o Barão pra passear com essa coleira é um pouco perigoso junto com outro cachorro. Fica aí, então eu já vou limpar aí, viu? Tem água e precisa tomar. Milcha, canil! Milcha, canil! Tem água e precisa tomar também. E aí, gente, eu quero é tu, né? Tá ansiosa, né, nega? Ansiosa pra aí, olha a cara dela! Quer passear também? Calma, moço! Daí tu me derruba! Você tá doido? Essa guia aqui, quando a gente enrola ela na mão, Isso aqui, ó, machuca a mão da gente. Também vai enrolar. Essa guia aqui, tá vendo? Machuca a mão da gente. Agora já essa, ela não machuca. Tá vendo? A costura dela é melhor. Põe a mão assim, não machuca. Agora isso aqui machuca, ó. Calma aí, nega, calma aí! Tá doido de colocar esse logo, né? Eu acho que eu tava querendo a outra igual essa daqui. Pera aí, Angel! Pera que você já tá aí também, moço! Paciência! Tenha paciência! A felicidade! Tchau! E aí! Tchau! 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 Aí o seguinte, como eu tava falando em relação a sinomose, Ó, os cachorros, meus filhos latim, é o seguinte, o cachorro, até no passear, até o passear assim ó na rua pode contrair a sinomose entendeu só que a sinomose gente é o seguinte se o sol estiver quente se o sol está quente por exemplo o vírus não resiste muito quando o sol está fresco o tempo fresco o tempo úmido o oito da sombra o vírus resiste mais entendeu então é bacana mesmo é o seguinte vou ter que voltar porque o cachorro está o ícone em relação à questão assim no almoço tentei falar mas não deu é o seguinte ó 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 em relação a questão da cinomose gente é o seguinte né pessoal aí às vezes pergunta muito em relação a essa questão da sinomose é o seguinte na onde que tá um tempo fresco essa que eu tava retirando aquela hora, fiquei conversando e não tirei, ó. Vamos supor, se tiver o tempo fresco, igual ali, a cachorro urinou ali na sombra, não tá? Urinou ali. Se ela tivesse sinomose, ali ia demorar mais pra matar o vírus. Agora, se tivesse urinado no sol, ia demorar menos, entendeu? Então o que é que tem que fazer? Antes de colocar o cachorro no ambiente, primeiro tem que estar com todas as vacinas em dia, certo? É bom comprar produto pra poder detetizar, pra garantir ainda mais, ok? Um que a gente usa aqui bastante é o HerbalVet, né? A gente usa ele porque a gente já pegou vários cachorros aqui com a doença da leishmaniose, também doença da sinomose, doença da parvovirose e não tivemos nenhum problema, entendeu? Então qualquer tipo de doença aqui, até mesmo de árdua, né? E os cachorros que nenhum pegou. Ou seja, a gente faz o controle, né? Usando aí esse produto que é muito bom, beleza? Eu não sei que desgama de nó que eu fiz nesse trem aqui. Então o bacana é o quê? O bacana é vacinar o animal. Vacina o animal. Todo animal tem que ser vacinado, certo? Tem gente mesmo que às vezes mora, por exemplo, na zona rural e fala o seguinte. Eu nunca vacinei meus cachorros, meus cachorros nunca adoeciam, né? Bom demais, velho. Parabéns. Aí é aquela questão, né? Por que nunca adoeceu? Porque às vezes lá onde mora não tem vida. Por isso que nunca adoeceu. Se depois a pessoa chegar lá próximo e soltar um cachorro doente lá e contaminar o ambiente, porque aqui tem muita gente que solta, né? Cachorro próximo à fazenda e tudo. Se for um cachorro contaminado e os cachorros estão sem vacina, o que você acha que vai acontecer com esses cachorros, né? Então automaticamente pode sim, muito bem, acabar pegando a doença, entendeu? Então por isso que é bom sim vacinar os cachorros. Vacina tudo pra poder ter mais segurança. Moço, você tem que sair mais não. Ué, tá doido? Deu trabalho aqui pra tirar. Achei que ia sair mais não, ué. Uma hora depois. Tá indo. Pronto. Consegui. É que a guiazinha daqui, ela estragou, entendeu? Aí eu comecei a usar essa, ó, bicho. Essa guiazinha tá desfiando um pouco. É só bater alas, não dá nada, né? Ih, menina, essa aqui é boa. Segura bastante. Ô, você ia pra frente, hein? Bora lá pro canil. Vem cá. Vem, Angel. Vem, Angel. Tô querendo tentar levar o duque pra passear. Angel. Canil. Bora, canil. Daqui a pouco eu coloco ração pra tu, viu? Calma aí. Se eu vou servir ração, eu já fiz ração pra todo mundo. Larica e mocinha tá querendo ir também, né? Calma aí. E tu, cara? Tô querendo levar você pra dar uma passeada. Como é que você vai se comportar? Ah, deixa eu ver como é que eu faço. Ficou perdido pra na corrente ali e tentar colocar uma focinheira nele. Negócio que... Eu não sei se a focinheira... Hoje eu tô olhando de lado. Por que você tá me olhando de lado hoje? Porque eu tô me olhando de lado, não, moço. Eu não gosto de ser olhando de lado, não. Não gosto de ser colhendo de lado, não. Ah? O que que foi? Hoje eu tô ansioso demais, tá vendo? O que que é que você tá ansioso? Ei... O que foi? Calma. Nossa. Hoje eu tô ansioso, tá vendo? Calma, moço. Então se eu pegar... Se eu for pegar ele pra mexer, é perigoso dar ruim, entendeu? O que que foi, moço? Mesmo assim eu vou tentar. Tentar pegar ele e a gente tenta colocar a focinheira. O que que vocês acham? Será que vai dar certo? Porque ele tá lambendo os beijos, eu vejo. Ó. Calma. E foi. Ó. Ele tá agitado. Tá vendo? Ele tá muito agitado. Aí, ó. Do jeito que eu tô aqui, a conta é tirar ele. Eu quero morder. É bom quando ele tá mais tranquilo. Ó o rabinho como é que tá, tá aí? Ó. Você não vai com agitação não, viu? Calma. Isso. É porque quando ele faz desse jeito, ó. Ele pode querer fazer o giro, entendeu? Boa. Muito bem, negão. Prontito. Deixa ele ficar mais tranquilo. Vamos tentar colocar a focinheira nele. E ver se dá pra nós levar ele pra dar uma passeada. Cachorro que faz desse jeito, ó. Urina e joga pra trás, assim. É perigoso uma hora cagar e fazer a mesma coisa. E a gente tiver atrás, acabar cagando e jogando bosta na gente. Hum. Você tá doido? Olha aí a bochinha que ela cagou. Pequenininha. Isso aqui, ó. É o efeito da ração. Né? Qualisfi. Tá vendo? O cachorro caga durinho, tá, né? Não caga mole, nem nada. Bom, é isso. Deu super certo pra ele. Podia até empagar o véio lá também, ó. Vai dar uma cagada. Deixa eu ver como é que eu faço. Opa. Como é que eu faço? Colocar essa aqui nele. Será que dá pra colocar essa aí nele? Eu acho que ele vai querer arrancar estranho. O ruim é quando sair ele fora. Os cachorros ficam uivando. Bora ver, né? Vou pegar aqui a sanguinha. Ele tá com coleira. Então tá mais fácil pra gente mexer. Duque, tem um negócio aqui pra tu, cara. Ele nem olha pra cara. Hoje ele tá daquele jeito, né? Tá daquele jeito. Onde você sair na rua com esse cachorro? Esse cachorro começar a dar uns pinótimos? Como é que faz, hein? Sai na rua ou não? O que vocês acham? Tenta levar esse cachorro pra passear ou deixa quieto? O que vocês acham? O que vocês acham? Então pro vídeo não ficar muito grande, eu vou estar mostrando o próximo. Tá certo? Então deixa um like aí. Se inscreva no canal. No próximo vídeo, vamos ver aí se nós leva ele pra passear ali fora ou não. Porque ele é um cachorro que tem que tomar muito cuidado. Mesma hora que ele quer morder outro cachorro, ele pode querer morder a gente. Por isso que eu vou tentar colocar pulseira nisso, beleza? Então é isso. Continua acompanhando aí. Um forte abraço. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você vai se comportar, negão? Hã? Vai se comportar? Ô garoto, eu coloquei isso aqui no seu, ó. Eu coloquei isso aqui no seu. Vocês vão se comportar. Tô dando uma dessas que é de boazinha, né? Boazinha, segue cedo não, que eu te conheço. Viu? Safado.